A campanha nacional de vacinação contra a gripe já vem ocorrendo desde o último dia 12 de abril e com isso muitas dúvidas sobre os riscos da influenza voltam à tona, assim como questões também relacionadas aos grupos de risco, a comparação entre casos de influenza e covid-19. A gente está com o médico infectologista Igor Brandão, já está conosco, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Igor. Bom dia, Jefferson e Jardim, ouvinte da tarde e fim. Doutor, existem grupos prioritários para essa vacinação contra a gripe, por exemplo, os idosos, portadores de diabetes, câncer, pessoas que estejam já no estágio da obesidade, também professores, cuidadores, profissionais de saúde, de segurança também, enfim. Agora, todos, todos, independentemente dessas categorias, desses grupos prioritários, todos devem se vacinar contra a gripe? E queria emendar com uma segunda pergunta, qual o cuidado com as crianças nessa campanha, doutor Igor? Jéssica, só uma pergunta sua bem ampla. Observe, o governo do Brasil, o Ministério da Saúde, ele faz uma lista de prioridades. Então, a vacinação do SUS, ela deve ser seguida de acordo com essa lista de prioridades. A gente tem que lembrar que somente crianças acima de seis meses de idade, devem se vacinar até os seis anos do SUS, os idosos acima de 70 anos de idade, e os profissionais da área de saúde, da área escolar, bombeiros, né, e pacientes que, independente dessa idade, tenham alguma comorbidade com diabetes, pacientes portadores de doença renal crônica, doença pulmonar. Esses são os pacientes que devem se vacinar contra a gripe no SUS. Porém, nas redes particulares de vacinação, a gente tem essa vacina, que é diferente da vacina do SUS, né, a vacina do SUS, ela é trivalente, tem três vírus, tem três cepas de influência, né, e na rede particular são quatro cepas, né, tem uma cepa a mais. Então, sendo a pessoa acima de seis meses de idade, e não tem nenhum tipo de alergia grave a essa vacina em anos de 10 anos, o que é um evento muito raro, né, ter alergia à vacina da gripe, a pessoa deve tomar a vacina se tiver com insumo. E não necessariamente na rede particular. As crianças podem... Não necessariamente na rede particular, ela pode escolher, né. Exato. Agora, a gente ouve falar que as crianças, por exemplo, elas têm uma imunidade mais adaptada aos casos graves da COVID-19. É o mesmo raciocínio diante da influência no caso das crianças ou não? Não. O raciocínio não é diferente. Existe a sociedade brasileira de imunizações, né, que tem feito campanhas falando a respeito. Porque a influência, ela é diferente da COVID-19 na criança. A COVID-19 na criança, a gente tem ouvido poucos casos da doença, mas ainda assim, existe casos em que pode ser grave. Pode levar a criança, inclusive, a morte. Porém, a influência, ela aumenta o risco de mortalidade nas crianças, que chega a ser duas a três vezes maior do que a da COVID-19. Então, pra vocês que estão ouvindo a gente, que tem filho em casa, que tem sobrinho, neto, sempre lembrem-se da importância da vacinação contra a influência. A influência é um quadro respiratório mais importante na criança do que a própria COVID. Agora, doutor Igor, qual a importância de ser vacinado contra a gripe nesse nosso esforço de reforçar a nossa imunidade também contra a COVID-19? Existe alguma relação? Ou seja, vacinado contra a gripe, a gente fica menos susceptível à COVID? É, sim, de forma indireta, sim, né? É importante ressaltar a todos os ouvintes de que, nesse momento, no mundo, a vacinação contra o coronavírus, contra a COVID-19, ela é prioridade. Então, se eu estou tomando a vacina da COVID hoje, eu tenho que espaçar a minha vacina da COVID para influir no mínimo 14 dias, né? Então, estou aqui ressaltando a importância da vacina para a COVID. Por exemplo, se Jefferson tem indicação e vai ser chamado pelo poder público para fazer a vacina contra a COVID, nos próximos 14 dias, não deve fazer a vacina contra a influência agora. Então, dê preferência sempre a vacinação de COVID, espace ela de 14 dias entre a vacina de COVID para influir. Mas a importância da vacina para a influência nesse contexto todo é muito importante também, porque a gente entrou na época do ano no Brasil, que a gente tem um aumento dos quadros de influência. Então, esse momento que aumenta os casos de influência é quando a gente libera a vacinação para a população. Então, as pessoas, a partir desse momento que passou o verão, aumenta a probabilidade de uma pessoa ter a doença causada pela influência. E quando a gente se vacina, a gente está prevenindo essa infecção. Existe na literatura médica e não é em comum. Pessoas que adquirem a COVID-19 e a influência ao mesmo tempo. Isso é uma coisa de se preocupar. E o fator é que praticamente a influência e a COVID-19, no início dos sintomas, são praticamente iguais. Então, para eu, diferente de um paciente que tem influência e COVID, no início pode ser muito difícil para o médico. Mas se o médico sabe que a paciente foi vacinada por a influência nesse ano, já é um fator que protege esse paciente de ter as formas mais graves da influência. E, fora isso, evita a pessoa ter a doença e lotar os hospitais, ficar em filha de espera, ter que ser encernado. Pela influência, que é uma doença que nós chamamos de imunoprevenível, que é prevenível através da vacina. A gente está conversando com o médico infectologista Igor Brandão. Jade quer fazer uma pergunta para o senhor também. Doutor, em 2020, nós tivemos o pior ano para a vacinação dos últimos 10 anos. Eu me lembro de conversar com a chefe da imunização da Secretaria da Saúde no ano passado e ela sinalizar sobre a baixa adesão na campanha da influência nesse público de crianças. E aí, ampliando um pouco mais, eu queria que o senhor explicasse sobre os bolsões suscetíveis. Sim, Jade. Essa pergunta, ela também faz parte de uma campanha da Sociedade Brasileira de Imunização, que é mantenha o cartão vacinal mesmo durante a pandemia. O que você colocou é uma evidência do ano de 2020, é um fato de que os pais deixaram de levar as crianças para se vacinar devido à covid, mas aí a família está se protegendo de uma forma da covid, porém está deixando a criança suscetível para outras doenças, como sarampo, como varicela, como hepatite, como várias outras doenças imunopreveníveis. Então, a criança que não é vacinada, ela não está saindo de casa para se prevenir da covid-19, mas, por outro lado, está deixando de se vacinar contra mais de 10 tipos de doenças gravíssimas que podem levar a criança à morte. Então, infelizmente, no ano de 2020, no Brasil, nós tivemos a baixa adesão praticamente todas as vacinas em qualidade vacinal, principalmente da criança, e isso é preocupante, porque, pelo menos, nas cidades de fronteira, que estão dividindo aí a divisão do Brasil com outros países, e até aqui em Salvador, a gente tem ouvido o impacto da baixa vacinação, a gente pode ter outras ondas da covid, não vai falar da covid, que seriam crianças tendo doenças que a gente já não vê comumente nos hospitais e no dia a dia, devido à baixa vacinação. Então, um recado importantíssimo para todas as famílias que estão nos ouvindo é levem as crianças para se vacinar, mesmo durante a pandemia. Leve a criança com álcool gel na bolsa, leve a criança usando a sua máscara, se for necessário, vá utilizando a máscara, acompanhando o seu filho, sua filha, e os hospitais, as minhas de vacinação particulares, o SUS, estão todas preparadas para isso. Então, procure sempre, no momento que tiver a fila de vacina menor, faça o distanciamento social, essas são medidas de bloqueio de evitar a covid-19, mas não vale a pena, de forma nenhuma, deixar de fazer a vacina para as crianças, porque a vacina é um dos principais adventos da medicina moderna e da medicina preventiva. A medicina já conseguiu banir algumas doenças da sociedade através de vacina. Nesse momento, sem a gente abaixar a guarda e deixar de vacinar as crianças, os idosos, os adultos, a gente pode ter a volta de doenças que a gente mal conhecia nos últimos anos aqui na sociedade. Doutor, agora eu queria falar um pouco de covid-19, as aulas presenciais já tem data para recomeçarem aqui em Salvador, e aí, passado mais de um ano da pandemia, a gente ainda vê adulto usando máscara de forma errada, sem seguir os protocolos recomendados, de distanciamento social e higiene das mãos. O que as escolas devem adotar para garantir a segurança sanitária dessas crianças e o que cabe aos pais? Para a rede pública de saúde, eu já tive acesso, já vi que existe um protocolo de retorno às aulas, um protocolo excelente, muito bem escrito, com muitos detalhes, e que está lá dentro desse protocolo, desde o uso de máscara para crianças a partir de 5 anos, higiene das mãos, distanciamento social e intercalamento das aulas, com um ambiente bem limpo, né? A gente não vai utilizar os bebedouros comuns para todas as crianças, e para a rede particular também. A rede particular, ela se uniu, né? Fez um grupo de escolas particulares, né? Todas as escolas também têm protocolos muito bem escritos, que são sempre adaptados de acordo com a idade e com a estrutura da escola, e tem esses protocolos de segurança, né? Mas, trazendo o tema de que nós conversamos há pouco com o Jefferson, é importante também as famílias entenderem a importância da vacinação para a influência, porque a influência nas crianças, né? Na idade escolar, ela chega a ser duas a três vezes mais fatal do que a própria Covid nas crianças. Então, é importante que as crianças estejam com calidade vacinal em dia, principalmente da influência nesse momento. E para os professores da rede particular, a gente já sabe que foi iniciada a vacinação para esses professores. Mas os professores também devem utilizar todas essas medidas de proteção, né? Que vão desde a marca, a agenda das mãos, distanciamento social, se usar, pode usar uma proteção facial, que nós também chamamos de face shield, né? Que é a palavra em inglês de proteção facial, para aumentar a precaução, né? Durante esse momento de retorno às aulas, que é uma medida acertada, e vários outros países do mundo já retornaram às aulas, e o governo, assim, está monitorando a locação das UTIs, né? E dos hospitais. A depender do momento, pode ser que seja necessário, alguma hora nesse ano, diminuir o retorno às aulas, parar temporariamente, e depois retomar. Mas, um momento, agora, ele fala a favor do retorno às aulas, a gente já tem crianças que têm mais de um ano sem as aulas, e isso pode ser muito ruim para evasão escolar, e analfabetismo, riscos nutricionais, e etc. A gente sabe que o colégio é um ambiente muito rico de informações, e que a gente pode, a gente pode e deve aproveitar esse momento, para que os professores ensinem aos alunos, não só escrever a lei, mas também a como higienizar a mão, a como utilizar a máscara, como se alimentar bem, como evitar a contaminação, dentro e fora de casa. A escola é um ambiente maravilhoso, e a gente tem que utilizar essa ferramenta como um meio de incentivo às boas informações. Mas, doutor, eu queria saber o que o senhor recomenda para essas escolas adotarem como protocolo, caso alguém da escola, ou seja, professor, aluno, funcionário, teste positivo para a Covid-19, o que elas devem fazer? Tem um protocolo de segurança, assim, de acordo com esses colégios. Em geral, os colégios vão ter uma sala de emergência, na qual, se algum aluno, se algum professor tiver febre, o aluno fique na sala, de quarentena, esperando o seu familiar, ou se a vir pegar a criança, ou o adolescente, isso é um ponto importante. E, caso aconteça algum aluno, algum professor, ter a Covid-19 na escola, é possível triar, descobrir quais foram as pessoas que tiveram contato com esse aluno, com esse professor, e deixar essas pessoas de quarentena, de 10 dias, e depois, sim, retornar as aulas para essa unidade, para essa sala, que possamos dizer. Se teve um aluno que esteve contaminado com Covid, numa sala de 10 alunos, a gente já sabe que as aulas vão ser reduzidas, com as cadeiras e mesinhas separadas umas das outras. Se acontecer, pode, sim, ser necessário colocar de quarentena quem teve contato com essa fonte de Covid. Mas, nos outros países que já retornaram as aulas, a medida de retorno às aulas se parece ser muito segura já, porque as crianças, elas transmitem menos a Covid-19. Então, o risco, por mais que tenha uma criança que esteja indo para a aula e esteja com a Covid, utilizando sua máscara, higienizando sua mão, fazendo distanciamento social, o risco de transmissão para a sala de colegas e para o professor, ainda assim, é baixo, porque as crianças transmitem menos a Covid-19 em referência ao adulto. Pois é, a gente está na iminência, não é, da volta das aulas presenciais ou, pelo menos, ainda no formato híbrido, por mais que o assunto ainda seja polêmico. A gente sabe que, por exemplo, ainda não é uma unanimidade entre os profissionais da educação. Tem muitos pais que ainda se sentem receosos com essa ideia de já, de novo, liberar os filhos para as aulas presenciais. No caso de algum teste positivo, de alguma criança ou de algum professor que se apresente positivado para o coronavírus, o senhor acha que o mero isolamento da pessoa, ou seja, colocá-la numa quarentena seria o suficiente, porque já há quem também defenda que teria que fechar de novo a escola, pelo menos aquela escola em que houve um novo caso de infecção. Como é que o senhor avalia essa possibilidade também? Jefferson, como você muito bem colocou, não é um nome de cum na minha idade. Não são todas as famílias, não são todos os professores que estão de acordo com o retorno das aulas, mas observe que está sendo feito um retorno gradativo, como o próprio setor tem chamado, vai ser feito de uma forma escalonada e livre. Praticamente, as aulas vão perder 50% dos alunos, a entrada não vai ser todo mundo ao mesmo tempo, pessoas, crianças, alunos, professores, pais, que estejam com fatores de risco, por exemplo, tem uma pessoa em casa com a criança que é o vejo, que tem diabetes, renal crônico, essa criança pode ser revista e pode não voltar as aulas junto com todas as crianças no primeiro momento. Professores que tiverem fatores de risco importantes, pode ser avaliado também pela administração do colégio de não voltar as aulas ou fazer uma aula à distância por teleconferência, pode ser uma opção, mas imagino que pela experiência dos outros países no mundo inteiro, inclusive aqui na América Latina, devem retornar as aulas porque parecem ser seguros e caso aconteça, a gente tem que adotar medidas, protocolos de segurança caso a gente tenha um caso positivo dentro do colégio. Mas como eu volto a repetir, as crianças parecem e são menos transmissíveis perante a Covid-19 contra outras doenças, como é o caso da influência. E isso tem feito paralelo em toda a literatura médica quanto a questão da influência que parece ser muito mais transmissível, muito mais sintomática e muito mais responsável por mortalidade quando a gente fala em comparação à Covid-19. Então, caso a caso, deve ser avaliado e caso a caso deve ser visto se foi uma pessoa que teve a Covid-19 no colégio, se foi em uma sala, com quem ela teve contato, a priori não é motivo de fechar um colégio por conta de uma pessoa que teve Covid-19. Dentro dos hospitais, dentro de outras instituições de trabalho, já temos mais de um ano de experiência a respeito disso e vemos que pessoas que têm Covid-19 não vão transmitir para outras pessoas em outras salas e que mal tiveram contato com a pessoa. Então, talvez não seja o momento de a gente pensar numa medida tão ampla e que não tem um embasamento teórico. Doutor Igor, para a gente encerrar e voltando a falar dessa campanha contra a influenza, essa vacinação contra a gripe, o senhor está defendendo aí tanto a importância da vacinação das crianças. Por que crianças menores de seis meses não devem ser vacinadas contra a gripe? Elas não devem ser vacinadas, Gerson, porque quando a gente faz um estudo de liberação para uma vacina, e é o caso da vacina da influenza, que já tem alguns anos na infância e a gente já utiliza na prática clínica, médica, foi observado que as crianças até seis meses de idade, uma vez de que a mãe foi vacinada e deve ser vacinada quando estiver gestante, ela passa seus anticorpos para a sua criança. Então, a criança até seis meses de idade, ela praticamente está imune ainda, por conta dos anticorpos que recebeu ainda intraúrta, e também devido à não segurança por ausência de estudos nas crianças menores de seis meses. E é de se supor também que nessa fase o leite materno supre, não é, todas essas necessidades, o próprio leite acaba sendo uma espécie de vacina ali, não é, contra possíveis infecções. Pelo menos... Sim, o leite materno também passa, através do leite, o que nós chamamos de imunoglobulina, contra alguns agentes que vão além da influenza, mas tem outros agentes que a mãe protege sim o seu bebê durante todo o momento da amamentação, né, e também intraúrta, né, a gente sabe que quando a mulher está grávida, a gente orienta algumas vacinas, como é o caso da ETT, né, que é a vacina antitétano, de histeria, né, que é a vacina se puder ter a celular de melhor qualidade, segurança, e tem a vacina da influenza também que já é dada para as mulheres graves, né, e junto com o alentamento isso faz uma rede de proteção e deixa a criança até seis meses de idade protegida contra a influência, né, e a partir de seis meses a mãe vai poder sim levar a criança ao posto de vacinação, particular ao público e reforçar essa imunidade, né, através da vacina que deve ser anual. Tá certo. O doutor Igor Brandão, médico infectologista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes, seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia e até uma próxima. Bom dia, Jeff, obrigado a todos os ouvintes, tenham um excelente dia, se cuidem, usem máscara, higienizam as mãos, e se vacinem. Tá certo, tá dado o recado, muito obrigado mais uma vez, é mais uma conversa que vai estar na íntegra, logo mais, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer também, no Instagram, agora, 15 minutos para as 8 na tarde afina. E aí E aí E aí